O layout e a iluminação da sua loja estão adequados? Lembre-se que esse é o quinto P do varejo, é o P do presentation, é de como é que está a harmonia da sua loja internamente. O layout e a iluminação são fundamentais para a venda. Por que isso? Por que? Mais de 80% das decisões de compras são tomadas nos pontos de venda, ou seja, o consumidor não sai de casa, na maioria das vezes, sabendo exatamente o que quer, sabendo até mesmo em que loja ele vai comprar, sabendo que produto, que detalhamento ele vai desejar. A decisão é dentro do ponto de venda. Por isso que é necessária essa harmonia entre o layout, entre a iluminação, entre os móveis, para que esse ambiente possa ser extremamente aconchegante e harmonioso. Quanto mais o ambiente for adequado, mais isso vai contribuir para o aumento do tempo de permanência do cliente dentro da loja. E isso estimula o seu desejo de compra. Ou seja, quanto mais a vontade estiver o consumidor final, estiver o seu público-alvo, mais tempo ele vai ficar dentro da loja e mais produtos ele vai conhecer e, é lógico, você terá mais chances de vender ainda mais. Um dado que muitas vezes passa despercebido no lojista é a iluminação. E esta pode ser um grande diferencial, porque a iluminação, se ela for bem feita, e existem profissionais especializados para isso, ela vai realçar o produto exposto. E, é claro, isso vai permitir um volume de vendas ainda maiores. Portanto, eu diria, evite economizar quando você for fazer o layout de sua loja. Evite economizar na iluminação, porque esses são fatores que certamente podem levar a um sucesso ainda maior o seu negócio. Até agora. Até agora. E. . . .